E aí, gente, tudo certinho? E aí, pessoal, me falando... Mais um vídeo de Battlefield Headline. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa sem nubar tanto. Quem tá jogando com a gente aqui é o Duranga Extreme, inscrito lá do canal. Eu acho que vocês vão ouvir ele, porque eu tô com problema de configuração do áudio. O áudio dele tá saindo pela caixa de som, eu não sei como é que vai ficar. Vamos ver como vai ser. Opa, já bateram de frente no carro aqui. Quem é o motorista dessa coisa? Talvez seja eu, eu não sei. Eu sei que eu tô dirigindo alguma coisa aqui. E quem tá jogando também junto com a gente é o André, o meu primo. Que está tentando decifrar o que fazer por aqui. Muita gente perguntou com quem que a gente foi programado juntos. Meu, atira nesse cara! Quem? Morre! Quem foi que a gente foi programado juntos. Diabo! Headshot, desgraçado. Foge, foge, foge! Meu, vai se ferrar. Ali, foi nada. Hã? Mais um pra conta do Papa! Eu não tenho medo. Eu enfrento assim... Ah, caramba! Eu enfrento um pouco de dificuldade pra... A gente é a polícia, né? É, aí, a gente tá deixando o Paburzinho embora. É, pra vocês verem como é que é, a Mirelle já não sabe nem onde ela tá jogando. Caraca, pra onde é que eu tenho que ir? Farsa de Mirelle. Eu nem sei mais o que eu quero dizer. Meu, vai se ferrar! Não me atira! Eu tenho que ir para o Paburzinho. Eu ainda sei que me dá uma cara. Onde é que eu tenho que ir? Você viu os cara? Ah, não! Palhaço! Babaca! Cuidado! Pabra lá! São Paulo de lá! Eu nunca sei para onde a gente tem que ir. Eu nunca sei para onde a gente tem que ir. Isso é muito frustrante. Eu percebi que no outro vídeo que a gente gravou, eu fiquei o vídeo inteiro só dizendo. Eu não sei para onde tem que ir. Não sei para onde que eu tenho que ir. Ah, Julio, eu estou aqui atrás. A gente tem que ir nesse momento que a gente tem que pegar de volta o Packard. Sim, mas como a gente faz isso? A gente vai até aquela maleta laranja correndo da gente. Maleta laranja, eu não vejo maleta laranja. Pode tomar, olha em volta. Tem um bandido que pegou o carro da polícia. Devolve nosso carro. Tá, olha em volta. É, tu vai ver que tem uma maleta laranja. Ah, apontando para a maleta laranja. Tá, vou indo para a maleta laranja. Só para ir para lá, mas é para lá que vai para a maior parte das pessoas. Então... Não é para ir? Não, é para ir, só que com cuidado. Tipo, é muito botão. É botão para andar, é botão para correr, é botão para baixar, é botão para não sei o que. Meu Deus. Foi. Vamos tentar recuperar a maleta. Isso, já estamos lá em cima do prédio. Já é. Um defunto aqui do lado. Eu não sei subir no prédio. Por que não? Por que não? Só que de sniper não é o melhor jeito de entrar num prédio e matar os caras com metralhadora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Um cara pousou por aqui. Cadê esse bustica? Cadê esse filho da mãe? Tem uma moto aqui. Morre! Já matava! Eu acho que é quando a gente mira o meu pai. Ó, matei três, morri na primeira agora. Não, me mataram. Eu não sei mais para onde que tem que ir, gente. Eu matei um monte de... Recupera o cara, aquele que está com a maleta. Como é que faz isso? Eles estão no outro prédio. Eu quero ficar aqui para matar eles de sniper. Eu achei a Mi. Mi. O que? Meu Deus. Me traz de ti. Hã? Eu nasci contigo e me mataram. Tem um cara ali... Tem um helicóptero. Tem? Caiu uma arma aqui. Cuida, cuida, cuida. Eu ainda trai ti. Meu Deus, cara. Ah, valeu. Ó, tem um cara lá embaixo de carro. Não vou morrer que eu vou nascer com tudo de novo. Isso, tá. Eu estou aqui, ó. Tá, eu não sei. Tá, agora para onde, Dada? Vamos tentar achar um carro. E... Não, não tem um carro por aqui. Não, Dada. Eu estou rodando em círculos para a tua causa. Para! Tá bem. Sobe isso. Ô, tiro bom esse meu, hein? Matei o cara aqui de cima do prédio. Eu ganhei um assist. Eu dei dois tiros e mataram ele lá de baixo. Deixa eu ver se tem alguém para esse lado. A gente tem que ir lá naquele negócio ali. Na maleta. Vamos lá na maleta. A gente tem que recuperar a maleta, é isso? Isso. É que a ideia é... Acertei o cara da maleta. O ladrão rouba a maleta. E os policiais têm que defender. Caraca. Ali o carro. Opa! Tome a tira, desgraçado. Tem um cara subindo aqui. Cuida. O cara está no prédio do lado. Matei um cara. A gente já recuperou a maleta? Não. Acho que não. Cadê? Tá lá atrás. Oito. Volto. Eu vou sair então de tiro mesmo aqui. Vamos lá. E quer sair de tiro? Vamos proteger a Mirelle. É o quê? Vem por trás e matei ele por trás. Faz o quê? Me. Oi. Aqui. Eu estou subindo. Eu estou subindo. Eu estou subindo no elevador do lado. Eu estou subindo o outro. Ah não, vocês me deixaram para trás. Você está no filme aqui. Esse cara me matou. Isso não é legal. A gente tem que subir o elevador? Está deploy. Acabou o jogo. Quem ganhou? Nós ganhou, nós perdemos. Droga. Quantos tu matou a Mirelle? Ah, Juno não começa. Quantos tu matou a Mirelle? Três. Eu matei três. Morreu quantos? Três. Eu morri dois. Eu ganhei. Eu ganhei. Morri dois só. Tá, mas olha meus pontos. Por bem pouquinho. Mas eu ganhei. Nem vem que o Dada foi melhor que a gente. Então não ganhou. O Dada ganhou do Durango Extreme. Muito bom, Dada. Muito bom, Dada. O Dada é sempre muito bom nos times. Mais uma? Claro. Então tá. Olha que eu estou recém-entendendo o que se faz nessa coisa. Não, e é bem confuso, né? Eu achei muito confuso. Sei lá, quando eu era Batcom era algo tão fácil. Tão auto-explicativo. Se jogava Team Deathmatch lá, era só matar. Olha como tá alto o nosso ping. Se jogava Team Deathmatch, era só matar um ao outro. Ah, o Call of Duty também. É, eu vi. Tem só um cara com ping maior que nós. O que é o ping ali? Onde tá o... O MS Milano. Essas coisinhas da internet ali? É. E isso significa o que? Quanto maior o toping, mais tempo tu demora pra responder. É, mas tem lei da informação. E isso seria por causa da nossa internet ou o que? Pode ser, talvez por ser server de fora, server longe. Sim, lá, porque, pô, internet é pra ser boa, né? Não, mas não interessa, internet é o local do servidor que é... Não temos um servidor brasileiro, né? Por enquanto não. Talvez quando o jogo seja lançado, vale lembrar que isso aqui é uma beta, né? É. E pra que que você usa esse dinheiro? Eu ainda não entendi. O dinheiro eu acho que é pra tu comprar coisa. Tipo lá, quanto vai no costumais, sabe? Mas aí já tá tudo liberado. Pois é. Que diz que a gente dispende, né? Tá, eu vou entrar aqui, vou tentar dar uma... Customizada aqui. Eu fui lá, customizei, fiz as coisas, botei os negócios de reviver. Eu quero espirrar, ai. Eu consigo. Deixa isso aqui mesmo. Tá, a gente é bandido. Caraca. É sério, meu vlog. Isso. Eu não vou sair com a Mirelle, tá doida. Por que não? Ah, minha filha, não. Ah, minha filha, ah, meu pai. Depois que tu dirigiu aquela última vez, não, tem amor à vida. Eu tô a pé, ô, porqueira. Outra, o cara é uma bomba no meu carro. Que legal, legal é RPG já. Bem feito, falou de mim. Cioraca-cum, vai morrer. Tá na minha lista negra. Idiota, meu. Foi muito idiota o que aconteceu agora. Foi absolutamente idiota. Vem, vem, vem comigo. Calma, deixa aparecer aqui o deploy. Deploy me. Deploy tu, depois que tu falou de mim. Quem sabe no teu caso. Vai atropelar aquele tio lá, ó. Vem cá, morre, atropelado, desgraçado. Vamos só atropelar pessoas. Aí, vou dançar aí com vocês. Peraí. Meu, essa é uma peredura muito foder. Só que você tem que ir pra área lá de combate pra poder matar os tiozinhos. Senão não me serve pra nada. Ó, vamos roubar aí, ó. Tá aí do lado do cofre pra vocês, ó. Peguem o cofre. Cuida. Tô vendo que a gente tá levando o tio. Eu vou atropelar aquele cara lá no fundo. Ah, morri. Ah, eu não acredito, Junior. Ah, mas a culpa não é minha. Eu atropelei um. Como não, você estava dirigindo. Eu atropelei um. Que palhaçada. Eu vou sair com esse cara aqui, vou pegar minha sniper aqui e vou matar os caras de longe. Tá, não sei que vocês querem. Ah, mas aqui não é legal. Aqui todo mundo sabe que a gente fica aqui. Esse lugar é muito manjado. Vamos, policial. Aparece. Headshot! Ó, já estamos atirando, ó. Olha, eu me... Ah, consegui ferrar o quê? Matei. Eu matei o cara que te mandou. Calma aí, não dá deploy. Isso. Foi. Consegui. Eu te refei. Valeu, Dada. Você tá de médico também? Ah, não, morri de novo. Mataram nada. Eu vi pra morte. O carro me matou. Que Deus, tio. Eu assisti a sua morte. Nossa, o Drango conseguiu matar três caras. Que uma graça. Essa arma eu acho que não é boa. Qual? Que Deus, policial. Mata os policial. Mata os policial. Vamos dar aqui uma de MC, não sei o que lá. Como é que é o cara aquele? Pra onde que a gente tem que ir agora, gente? Olha lá, tá descendo os caras de para-quedas. É, eles escolheram. Eu tô vendo. Puta. Que isso? Desceu um policial aí, desceu um policial. Cuida a mirada do teu lado. Onde? Na direita. Tem um cara de short gun aí. Não! Não! Furei pneu lá. Ele desceu do carro, em movimento. Eu não nasci do carro em movimento, tá louco? Na bunda! Eu, bunda? Não. A gente é ladrão agora, né? É. Sim, você tem que roubar os troços lá. Se a gente ficar só parado, não vai adiantar nada. A gente tem que tomar atitude. Tá, onde que... É só me dizer pra onde que a gente tem que ir. É na mala azul? Tem que escapar. Tem que ir lá pra cima do prédio. Olha, lá vem a polícia. Ai, ai, ai. Mas é na mala azul? É, a mala azul tem que pegar. Morre, infeliz! Peguei uma mala. Morre! Vamos lá, Junior. Fique vivo. Meu Deus, cara. Tem que escapar lá pra cima do prédio, ó. Ups, não dá pra entrar. Ah, esses carros são muito enganadores. Por quê? Eles enganam. Não dá pra entrar em qualquer um. Não, é só que tem aí do lado. Ah, tá me atirando. Ó, consegui um headshot ribon. É de dar vários head... Headshots. Eu acho que tu dá dois ou três headshots e tu ganha ribon. Cadê a Mirelle? Cadê o Durango? Jota, viu? Tu morreu, seu babaca. Vai lá, bundinha fedoriana, tá com coisinha, tá ridícula. É. Eu tô contigo mesmo, vamos lá. Ah, eu errei. Eu errei ver o Junior, mas não. Tá, eu vou subir aqui, ó. Vou pegar a sniper. Onde que a gente tem que ir agora, gente? Jota, não é preciso de mim, pra eu ficar aqui que eu vou te acertar. E a gente caindo do céu aí. Oh, Dada, eu vou contar uma pra ti no vídeo de ontem. A tua prima tava atirando num hydrante, achando que era gente. Eu achei que fosse um cara abaixado. Mi. Oi. Um hydrante, Mi. É o quê? Um hydrante. Eu achei que fosse um cara abaixado, camuflado. E eu atirei um monte, e o hydrante explodiu. Ah, era um hydrante. Pois é, acontece. Morre, diabo. Acontece. Nas melhores famílias. É, o hydrante é uma coisa muito perigosa, sabe? Ela atira em ti, às vezes. Olha lá, tem um cara lá na moto. Morre! Fugiu. Cuida, Mirelly. Cuida o quê? Tô morta? Aí demora muito pra voltar. Ah, não se esqueçam que se tu apertar quieto, tu dá spot no cara. Ah, é aqui? Ah, era isso que a gente queria descobrir. Opa, alguém morreu com o sniper aqui. Ah, fui eu! Ele tá lá em cima do prédio, em cima do andame. Pega aí, Junior. Qual prédio? Nesse prédio, a tua direita, tipo assim, duas horas. Dependendo da posição que tu tiver. Ele tá me atindo, mas eu não tô vendo ele. Lá em cima, amor. Lá em cima. Eu não consigo ver. Lá em cima, amor. Lá, ó. Lá em cima. Ah, tá lá. Lá em cima. Lá em cima. Tá vendo onde eu tô atirando? Tô. Tá vendo, nego? Sim. Matou ele? Junior, tu tá... Acertei. Acertei, mas ele... Que foi? Vamos, revive, não revive. Eu te revivi? Vamos, me reviviu. Claro que te revivi. Apareceu aqui, mas eu aperto, não revive. Tu tem que apertar com o botão direito. Eu aperto. O que? Pra reviver é só segurar E. Tem que segurar E? É. Eu não sabia. Ah, eu tô atirando pelo lado. Ah, eu tô atirando pelo lado. Tem cara aqui atrás, da garagem do prédio. Ah, morri. Nem sei... Ah, caramba. Que desgraçado. Eu não posso mirar em ti, porque você tá muito no alto. É, eu tô atirando pelo lado. Aquei nele, sim. Ah, eu não posso mirar nele. Ahn. Filho da mãe. Ahn. Ahn. Tá mirando no lugar errado. Eu não sabia que tinha que ser com o botão da direita, Dada, eu botei com o botão, tipo assim, como se eu fosse atirar, sabe? Ah, não, virou pessoal, vamos matar aquele infeliz. Virou pessoal. Tá, sério, que o cara dirigiu só até aqui. Ah, vai se ferrar. Vem aí, me entra aqui. Aqui onde? Ah, peraí que eu vou te pegar aí. Dada me passou por mim, nem me deu carona. Ah, eu tô com um bagulho aqui, eu não posso parar muito não. Ah, desgraçado, me pegou por trás. Ah, morri, acho que eu morri. Tá, só. Não, peraí, não morri. Ai, demora muito pra voltar. Cadê ele? Merda. Tava naqueles andame lá, não tava? Tava, tava ali em cima. Tá lá, marquei ele. Matou? Marquei ele. Boa, achei que tinha matado ele. Essa minha sniper aqui não vai até lá em cima, filho. Caramba, você é um coqueiro. Ah! Me matou três vezes já. Nada. Mas é pessoal. Onde é que você tá? Eu? Você deu o prédio dele, tu saiu? Sai de onde? Você deu no cara. Sei. Nossa, bate ele no ar. Tá chico de policial no drop point do coisa. Que coisa. Do drop point ali do nosso coisa. Eu levei quase até o lugar, só que daí pousou um helicóptero de inimigos lá em cima. Na B, do drop point B lá, sei lá. É o lugar onde tem que levar o pack. Eu nasci com vocês aí e eu saio correndo. Cara, tem um cara bem atrás desse moito aqui, tem que cuidar. Eu sou louco, vamo lá. Tá lá em cima, tá vendo que a maleta tá lá em cima. Eu deixei ela lá. Desculpa, vai acabar o jogo. Acabaram como roubaram o... Não. Não. Merda. Agora é pra onde que a gente tem que ir. Ah, sim. Não tem mais marcação aqui no mapa. Não dá mais pra ver os inimigos. Ah, que isso. Eu não entendia o que aconteceu. Eu tava no elevador e dei do nada a explodir. E porque o meu jogo travou, né? Na hora assim... Ah, acabou. Não foi dessa vez, Durango. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi nenhuma das vezes. Então tá, gente. Uma partidinha rápida, essa vez a Mirelle me ganhou. Olha lá, ó. Ó, 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 ó. Matei cinco. Um a um. Um a um. Muito bom. Parabéns, Júnior. Um a um. Então tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like, dê um favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Obrigado a todo mundo que tá ajudando com a divulgação. Facebook, Twitter e Google Plus têm ajudado muito. O canal tá crescendo muito. Tanto o meu canal quanto o canal da Mirelle. Obrigado a todo mundo mesmo que tá ajudando. Recadinhos, Minha? Não, hoje não. Então tá. Vamos ficar por aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo, digam o que vocês querem mais. A gente pode continuar fazendo vídeos novos pra vocês. Com certeza. Recadinhos, Dada? Não. Então tá, gente. Por hoje era isso. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Vai, por aí, sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.